É uma baita falha da Polícia Federal, porque a primeira pergunta, depois de questionar a respeito se houve ou não a importunação, qual foi o tipo, se teve contato físico, se não teve, como foi a abordagem, era perguntar quem do alto escalão do governo sabia, para quem que ela denunciou isso, para quem que ela contou isso, por que que ela está vindo a público agora? Se isso começou em 2022, por que que ela está vindo a público somente agora, mais de um ano depois do ocorrido, ou pelo menos depois do início das importunações sexuais, para falar a respeito do caso? O que que aconteceu nesse meio do caminho? Quem é que sabia disso? E quem foi que pediu para a Aniele Franco ficar calada? Porque é isso que dá a entender. Agora, é bastante curioso, né, porque a Aniele Franco, ela é feminista, ela é lá do Ministério, que tem também como objetivo cuidar de mulheres, porque envolve lá a minoria, e eles consideram as mulheres minoria. Então, o que dá a entender é que a Aniele Franco sequer tem capacidade para estar dentro de uma pasta que ela mesma inventou, né, uma demanda que ela mesma inventa, ela mesma não consegue trazer a solução. Então, a gente sabe que para a esquerda o problema não é, né, realmente o crime, o problema não é realmente a importunação sexual, o problema é que foi o Silvio Almeida que fez. Como o Silvio Almeida para a esquerda, esse símbolo, é o homem negro, e aí ele inventou o tal do racismo estrutural, e eles querem ali, né, fazer toda essa ligação de discurso, como a imagem do Silvio Almeida quebra na prática, o discurso é a bigorna da realidade caindo na cabeça da esquerda, eles vão abafar o caso máximo que eles puderem. Eu não espero grandes coisas dessa investigação da Polícia Federal. Agora, se fosse pichando lá, né, com batonzinho, a estátua, ou sei lá, porque uma velhinha fez, é, Alexandre de Moraes, eu vou te pegar. Aí sim a Polícia Federal ia com gosto de gás para cima. Como foi o caso dentro da própria cúpula do governo petista, infelizmente digo, inclusive, isso porque, pelo que me parece, o Silvio Almeida tem um comportamento de predador sexual. Então, infelizmente, vai ficar por isso mesmo.